Música Olá você que acompanha a programação da TV Assembleia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT, iniciou os procedimentos para implantar e pavimentar um trecho de mais de 215 quilômetros da BR-104, que vai do município de Macau até a divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E a execução dessa obra foi tema de audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa com a propositura do deputado Coronel Azevedo. A audiência teve participação de representantes dos vários municípios que serão beneficiados com a obra e todos destacaram a importância dela para as suas regiões. De acordo com o DENIT, a obra está em fase de contratação da empresa responsável e irá atingir 16,5% dos municípios do Estado e beneficiar mais de 250 mil pessoas. Além da BR-104, o DENIT também falou sobre outras obras que serão executadas no Estado. De acordo com o superintendente do órgão, general Daniel Dantas, a duplicação de trechos da BR-304 até o Ceará e a finalização da reta Tabajara são prioridades para os próximos anos. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte registrou nas últimas 24 horas 10 óbitos em decorrência da Covid-19. Três aconteceram em Natal e outros três em Monsoró. Desde o início da pandemia já são 6.982 mortes e 352.895 casos confirmados do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos críticos de Covid está em 52,83%. A dos leitos clínicos, 31,23%. Inclusive, nesta semana, o governo do Estado anunciou que alguns leitos estão sendo remanejados para o tratamento de outras doenças devido à baixa na ocupação. O município de Natal baixou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19 para 36 anos sem comorbidade, retomando assim o serviço que estava suspenso desde o dia 13 de julho. Também podem se vacinar pessoas a partir dos 28 anos que façam parte do grupo da indústria, esses num drive próprio, o do SESI da Avenida Capitão Morga Oveia. Quem recebeu imunizante da Oxford no dia 23 de abril e Coronavac no dia 18 de junho também pode se vacinar um dos pontos de vacinação disponíveis na capital. Na Grande Natal, a cidade de São Gonçalo do Amarante vacina nesse momento pessoas a partir dos 38 anos sem comorbidade e trabalhadores da indústria a partir dos 18 anos. Já Panamirim inicia nessa segunda-feira a aplicação de doses para quem faz 37 anos sem comorbidade. E nesse sábado, realiza o dia D da vacinação contra a H1N1, sem aplicação de doses contra a Covid-19. O fim de semana terá seu parcialmente nublado a claro, com previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, do litoral ao sertão. Em Natal, onde pode chover no sábado, a máxima não passa dos 30 graus, com mínima de 22. Santa Cruz terá máxima de 34 e mínima de 20 graus na madrugada. Fim de semana de muito calor em Caicó, onde a máxima chega aos 35 graus, com mínima de 21. É a mesma temperatura prevista para Mossoró. Diversas empresas potiguares estão sendo homenageadas por incentivarem a cultura no Rio Grande do Norte. A iniciativa é da Viva Entretenimento, que idealizou o troféu Amigo da Cultura. Receberão a comenda, por exemplo, a Arena das Dunas, Unimed, Natal, Coca-Cola, Pulse Academia, Serromo Aldo e Plano Urbanismo, que investem e apoiam, através da Lei de Jaume Maranhão e Lei Câmara-Cascudo em importantes projetos culturais. Promovidas e criadas pela Prefeitura do Natal e pelo Governo do Estado, as leis de incentivo propiciam centenas de projetos nos mais diversos segmentos. Produtores, artistas e realizadores podem captar recursos perante a iniciativa privada para a realização de atividades através do programa. Com a renúncia fiscal, por exemplo, podem ser realizados projetos nas áreas do audiovisual, teatro, música, produção de DVDs, blocos e prévias de carnaval, livros, exposições, espetáculos infantis, concertos, espetáculos de dança e muito mais. Nesse primeiro momento, as empresas homenageadas são incentivadoras de eventos da Viva Entretenimento. Mas a ideia é que o troféu se torne público. E o Governo do Estado sancionou a lei que institui diretrizes de incentivo e fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte. O objetivo é contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da cultura popular brasileira, estimular a cultura e literatura popular em verso, extinguir a discriminação relacionada à cultura regional nordestina, fomentar o reconhecimento identitário norte-riograndense através desse gênero literário que é o cordel tão lindo e ainda valorizar o contributo de cordelistas para a cultura do Rio Grande do Norte. O Legislativo aprovou e a nossa alegria aumenta com a chegada da lei 10.950. Atenção, comunidade, já pode ficar atenta. A lei foi sancionada com este objetivo de fomentar a cultura e servir de incentivo. O cordel é nordestino. Temos que mantê-lo vivo. No tempo de antigamente já existia inovação. As pessoas eram engraçadas, tinham umas invenções que além de ser diferentes, tinham boa duração. Se tem uma invenção que foi muito bem pensada, se chama pote de barro. Essa nem é comparada. Além de enfeitar a casa, deixava água gelada. Mesa não era problema, nem muito mesmo cadeira. O povo limpava o chão, se assentava nas esteiras, comia que dava gosto. Não tinha pra que é besteira. Isso é só um bocado do monte de invenção. O povo tinha um problema, mas criava a solução. As coisinhas eram antigas, mas não dava o prego, não. Muito bacana, né não? E a gente vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Até a próxima. Se cuidem. E a gente vai ficando por aqui.